Música Sou Joel Santos, sou fotógrafo profissional e embaixador da Canon e quero apresentar-vos as novas câmaras e objetivas do sistema EOSR. Música Este é o primeiro de uma série de vídeos que eu e a Canon vos queremos convidar a assistir, contando com a presença de diversos fotógrafos nas mais variadas áreas de fotografia. Comigo na fotografia de viagens, com o Fernando Guerra na fotografia de arquitetura, com a Marisa Martins na fotografia social, com o Rui Bandeira na fotografia de música e com o Andrei Teixeira na fotografia de casamentos. Num descomunho da real versatilidade do sistema EOSR e dos seus resultados, independentemente do seu perfil de utilização. Música Genericamente, os sistemas sem espelhos oferecem um conjunto de características distintas. As câmaras são mais leves, mais pequenas, o visor eletrónico permite aceder à informação em tempo real, há uma maior personalização de todas as funcionalidades que a câmera oferece, é mais fácil transitar entre o modo de fotografia e o modo de vídeo e o obturador eletrónico permite trabalhar de forma absolutamente silenciosa. Música Apesar destas características comuns a todos os sistemas sem espelhos, o sistema Canon EOSR oferece vantagens únicas. Música No coração deste sistema está a nova baioneta RF, a qual está pensada para o futuro, mas sem descartar as objetivas passadas, nomeadamente as EF e EFS, as quais podem ser utilizadas sem qualquer perda de desempenho, através do adaptador nativo incluído. A nova baioneta RF tem um diâmetro de 54mm, mas aquilo que a torna distinta é a distância que vai do último elemento da objetiva até ao sensor, que é de apenas 20mm. Este pormenor permitiu criar objetivas com vantagens únicas, entre elas, ópticas que são mais leves, mais compactas, mais luminosas ou com características que não eram habituais em objetivas semelhantes, como a estabilização de imagem nas novas 1535 e 2470-28. Adicionalmente, esta baioneta oferece 12 contactos, o que permite aumentar a velocidade e a quantidade de informação transmitida entre a objetiva e a câmara fotográfica, melhorando o desempenho do sistema de autofoco e da estabilização de imagem. Outra vantagem negável da baioneta RF é que permite resolver alguns dos problemas clássicos das objetivas, entre eles a presença de aberrações cromáticas e de franjas de cor nos cantos da imagem, mas também obter uma nitidez de canto a canto, mesmo quando são utilizadas as aberturas máximas das objetivas. Aliado à vantagem do sistema Dual Pixel, está a quantidade e a disposição de pontos de focagem. São mais de 5.000 no caso da EOS R e todos eles conseguem operar em menos 6EV, o que significa fazer focagem numa sala que esteja iluminada por apenas uma vela. Outra vantagem das objetivas RF é que estas fazem aberturas em oitavos de stop, algo que é herdado da linha de cinema e que permite transições luminosas muito suaves na gravação de vídeo. Esta nova geração de câmeras traz também algumas otimizações. Uma delas é o nível da gestão de energia. Utilizando as baterias de gerações anteriores, não há qualquer perda de desempenho em autonomia. Para este novo sistema, a Canon apresenta 3 adaptadores para adaptar as objetivas EF-EFS à baioneta RF. O adaptador sem anel de controle, o adaptador com anel de controle, personalizável com funções como o ISO, a compensação de exposição ou a alteração da abertura, e o anel com ranhura para filtros, na qual pode entrar o filtro polarizador, o filtro de densidade neutra variável e o filtro UV. No caso do adaptador com ranhura para filtros, é que objetivas como o olho de peixe e as objetivas TES finalmente podem beneficiar destes filtros. A segunda vantagem é que um filtro serve para todas as objetivas, independentemente do seu diâmetro. A terceira vantagem é que os filtros, ao ficarem na parte traseira da objetiva, o seu manuzimento é muito mais fácil. Como em qualquer sistema, este depende de um conjunto de características e não de apenas uma, numa integração perfeita entre a câmera e as objetivas. A objetiva RF 24-105 com estabilização de imagem é uma todo o terreno, indicada mesmo para os utilizadores mais exigentes. A objetiva RF 35mm f1.8 macro com estabilizador de imagem e motor STM é pequena, leve e discreta e permite fazer macro fotografia mesmo em situações de baixa luminosidade. A objetiva RF 51.2 é essencial em situações de baixa luminosidade, pois permite focar e registar a imagem nessas situações extremas. A objetiva RF 85mm f1.2 é uma objetiva de eleição para fazer retrato, pois permite uma separação de planos absolutamente ímpar. A objetiva 15-35mm f2.8 é outro testemunho das capacidades da baioneta RF, pois não só tem um ângulo de visão superior à clássica 16-35, como inclui estabilizador de imagem. A objetiva RF 24.2.2.8 é inovadora, pois é a primeira com esta gama de distâncias focais e com esta abertura constante a oferecer estabilização de imagem. A objetiva RF 24.2.4 com estabilização de imagem é extremamente versátil, permitindo cobrir praticamente todos os géneros fotográficos. A objetiva RF 28-70 é absolutamente túnica, pois a 28mm e a 70mm a abertura máxima é sempre de f2, ou seja, independentemente da distância focal usada, é sempre muito luminosa. A objetiva RF 24.2.4 com estabilização de imagem RF 24.2.4 com estabilização de imagem RF 24.2.4 com estabilização de imagem RF 24.2.4 com estabilização de imagem